O mercado de capitais brasileiro, hoje, ele cumpre o papel dele dentro do funcionamento da economia ou ele poderia ser muito maior? Eu ouço isso há séculos. A gente está muito aquém do que a gente poderia ser, a gente está muito aquém, a gente tem crescido. Qual é a tua percepção como alguém que tem esse olhar tão privilegiado de ter atuado, ter 26 anos de atuação ligado ao direito societário, você está vivendo aí o dia a dia do mercado? Acho que é o seguinte, a gente tem que olhar o mercado inserido no plano maior político, institucional, econômico, internacional e fazer essa análise, porque eu acho que se fazer uma análise das possibilidades do mercado isoladamente, ele sempre pode ser maior. Então, se a gente olhar a quantidade, quer dizer, o aumento significativo da base de investidores, o aumento das opções de investimento que existem hoje. Você falou mais cedo aqui de dívida. como tem crescido as emissões de dívida, os BDRs voltando aqui mais fortemente e outros tipos de ativo. Então, isso tem aumentado. Tem aumentado a oferta de ativos, vamos dizer, a cesta de ativos possíveis, de investimentos possíveis. Tem aumentado a base de investidores, tem aumentado os canais. Então, eu acho que é uma questão mesmo de mais tempo, claro, um crescimento econômico, um cenário político favorável, isso tudo ajuda. Taxa de juros ajuda demais também. Então, acho que, e regras, bem simples de serem entendidas, equilibradas, isso tudo ajuda. Então, acho que o nosso mercado vai seguindo, mas também refletindo muito do que é o Brasil. A gente procura, em alguns pontos, a gente é referência. Em outros pontos, a gente está aprendendo com as referências. Então, acho que a gente está num caminho, com as outras condições facilitando, a gente está num caminho muito bom.